Está conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, falando mais sobre as eleições. Tudo bem, Vera? Bom dia pra você. Bom dia, Tiago. Hoje, diretamente aqui de uma bucólica pracinha, pra gente ter a sensação de que os dias estão mais tranquilos. Mas é só sensação mesmo. Você não tá fazendo Cooper, não, né? Não, não tô. Tô até maquiada, arrumada. Tô indo pra um evento, a caminho de uma palestra. Ô, Vera, o debate de ontem mostrou o Fernando Haddad numa espécie de berlinda. Será que isso é suficiente pra mexer nas pesquisas, hein, Vera? Olha, aparentemente ele vai ter dificuldades aí nas últimas semanas. Ele passou mais ou menos fora do radar, até ser... Radarde, né? Como ele é chamado lá no Nordeste. Até ser ungido pelo Lula finalmente. Então ele entrou na berlinda nas últimas semanas. E esse debate foi o mais acalorado pra cima dele. A Marina Silva, que tem um desempenho decrescente nas pesquisas, mas cresce nos debates, deu uma bela de uma saraivada em cima do Haddad ao dizer que ele é um nos discursos e outro quando vai fazer um beijamão ao Renan Calheiros ou tomar instruções do Lula lá na cadeia. Então ele ficou nessa berlinda, é verdade. E tem que ver se isso vai ter algum efeito. Tiago, eu tendo a achar que esse eleitorado do Haddad é um eleitorado petista, aquele que aguenta líder preso, aquele que aguenta o Palocci dizendo que o Lula sabia de tudo e não tá nem aí mesmo pra nada e vai votar em quem o homem mandar mesmo. Ele não expandiu nenhum eleitorado pra além daquilo que o Lula tinha. Ao contrário, ele tem menos do que a capacidade inicial do líder preso. Então eu acho difícil mexer muito nesse percentual dele. Mesmo especialistas em pesquisas, os estrategistas aí das campanhas, se entraram fogo primeiro no Jair Bolsonaro porque achavam que esse era um eleitorado mais volátil. Algo que também não vai se configurando. Os dois parecem já mais ou menos cristalizados e a situação parece definida entre esses dois na liderança com três possibilidades pelo que eu mais escuto aí. Se manter essa situação em que eles vão no segundo turno nesta ordem, Jair Bolsonaro em primeiro e Fernando Haddad em segundo, se inverter essa curva, existiria possibilidade caso a campanha anti-Bolsonaro continue e ele sofrer desgaste, sua rejeição aumente, se inverteria essa ordem. Iriam ao segundo turno com Haddad levemente na frente do Bolsonaro. Ou haver uma outra onda de reação antipetista ainda no primeiro turno capaz de impulsionar o Bolsonaro pra uma vitória no primeiro turno. São esses os três cenários mais prováveis hoje no radar de todo mundo que estuda e analisa e olha os gráficos da eleição.